Rapaz, eu ouvi falar que você tá criando um animal que disse que tá pondo mais que galinha. Positivo, entra pra cá pra ver. Eu tô curioso demais pra ver esse bicho. Eu ouvi o povo falando que você tem um animal que põe ovo demais. Cadê o bicho? Positivo, tá cego. Tá na sua frente. Rapaz? Um animal grande desse. Esse pito aqui. Positivo. Que bicho é esse? Esse aqui é um asa branca. Asa o quê? Asa branca. E tá dando ovo grande desse jeito? Tá dando ovo grande desse jeito. Eu não acredito, meu pai do céu, que eu saí da minha casa pra vir escutar uma mentira sem pé e sem cabeça dessa, não. Rapaz, eu só acredito porque eu sei que tá dizendo, rapaz. Que tamanho é o ovo desse bicho? É mais ou menos o tamanho de ovo de pato. Dá três por dia. Então vai ser que esse pop tá legado, porque dá o tamanho de um ovo de pato, rapaz. Você vê como é as coisas. Quanto é essa asa branca? Eu já enjeitei uma moto nela, uma vaca, e não durou. Nesse pintinho aqui? Nesse pintinho aqui. Como é que eu acabo de ver dessa qualidade, mente desse jeito, meu pai do céu? Já tá quase meio-dia, depois eu apareço aqui. Se der certo é um dia, a gente faz negócio assim. Ok, possível. Tá bom? Até mais, até mais. Eu vou logo me embora desse jeito, tanto que eu sento a tapa no pé do vidro desse cabo pra ele acabar com essas mentiras.